Primeiro ano, peguem aí na casa de vocês o caderno vermelho, caderno de sala, caderno de classe e vamos lá? Vamos colocar aqui então o nome do nosso colégio, né? Então, vamos lá. Colégio, 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 dá um espacinho, educar, barra, ângulo, ângulo. Que dia que é hoje mesmo, pessoal? Vamos colocar a nossa dada aqui. Dia 29 do mês 4, que é o mês de abril, do ano de 2021. Vamos pular uma linha. O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós estamos conversando muito, né? Ultimamente, sobre o desenvolvimento, né? Cada fase de desenvolvimento que nós temos, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos, não é verdade? Então, nós vamos colocar aqui hoje as fases do desenvolvimento do ser humano. Então, o ser humano nasce, ele é o quê? Ele é bebê. Depois, ele cresce, ele fica o quê? A gente se torna uma criança. E depois, a gente cresce mais um pouco, nós viramos adulto. E, em seguida, conforme vai passando o tempo, nós vamos envelhecendo. Então, nós viramos o quê? Idoso. Nós vamos fazer isso aqui, escrever isso aqui. Então, vamos lá. Fases, ó, fá. Fases. Um espaço. Do. 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 Desenvolvimento, ó. De. Desen. Ó, desen. Vou. Desenvolvimento. É uma palavra bem cumprida. Fases do desenvolvimento. Quais são essas fases? Então, quando nós nascemos, nós somos o quê, pessoal? Be. Be. Vamos escrever aqui, então. Pula uma linha e vamos escrever aqui, ó. Be. Be. É a primeira fase, né? Quando nós nascemos. Be. Depois, nós nos tornamos criança. A gente vai crescendo um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Cri. An. Ó. Criança. Tem o som de S, mas não é S, pessoal. É o C sentido. Então, nós somos primeiramente bebê. Depois, criança. E depois, nós viramos o quê? Adultos. Então, olha lá. Como se escreve adulto? Adultos. A. Du. Adultos. A gente vai achar com mais se é aqui. Adultos. Adultos. Vou acertar aqui. Não parece um N, né? Cuidado. A gente pode fazer de novo. A. Du. Adulto. E depois, nós passamos essa fase de adulto. Nós vamos envelhecendo. E nós viramos o quê? Idoso. Idosos. Vamos colocar aqui, então, ó. I. Do. Zo. Idoso. Tem o som de Z, mas é S, pessoal. Não é Z. Idoso. Então, essas são as fases do desenvolvimento humano. Né? Então, quando nós nascemos, nós somos bebês. Bebês, né? Depois, depois criança. Temos criança, vamos crescendo, né? Adulto. Idoso. Agora, vocês estarão aí um desenho. Representando cada fase. Então, vocês vão desenhar um bebê, vão desenhar depois uma criança, depois vão desenhar um adulto e vão desenhar depois um idoso. Combinado? Então, essa foi a nossa lição do nosso caderno de classe hoje. Escrevemos as fases do desenvolvimento. Combinado, pessoal? Tudo certo? Então, vamos continuar a nossa aula. Um beijo para vocês. Obrigado.